Naturalmente, eu queria continuar repercutindo o Atlético aqui, mas vocês sabem que informação e mercado da bola acabam tendo prioridade, né? Que nem plantão da Globo. E hoje foi o dia, depois de uma apuração longa da gente entender um cenário ali sobre um possível retorno do Renato Kaiser. Informação que o Atlético já tinha entrado em contato foi primeiramente concebida pelo jornal O Povo. A gente conseguiu confirmar essa informação e a gente acaba trazendo alguns detalhes aqui pra vocês sobre essa situação. O jogador saiu no início da temporada pro Fortaleza, técnico o Rampablo Voivoda utilizou muito pouco, foi ali quase que escanteado por algumas escolhas do treinador e hoje o Renato Kaiser volta ao mercado. O Atlético não é o único clube interessado, mas é um dos clubes que pode vir a ser a nova ou velha nova casa do Renato Kaiser. Beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever, virar membro do canal. Vocês sabem que esse processo de apuração sempre é muito chatinho, sempre muito difícil, mas eu vou contar pra vocês tudo que eu descobri sobre a situação. Renato Kaiser provavelmente não vai continuar no Fortaleza, não tem clima. Foi um jogador que basicamente foi contratação do presidente, podemos dizer assim. O Marcelo Paz fez muita questão de trazer o Renato Kaiser, já que desde a temporada passada existia crítica que o Fortaleza não tinha o 9. A questão é que o treinador do Fortaleza, argentino o Rampablo Voivoda, ele pediu o Silvio Romero. Então você tinha um duelo do atacante do treinador e do atacante do presidente, e obviamente como é o treinador que escolhe o atacante do presidente, ele ficou um pouco escanteado, o que deixou triste o Renato Kaiser que confiou no projeto, que acreditou que teria oportunidade. Foi isso prometido ao jogador que ele seria uma peça importante dentro daquele contexto de um Fortaleza que na época não sofria tanto como vem sofrendo hoje no Campeonato Brasileiro. Um Fortaleza que vivia um dos melhores momentos da sua história. Primeiro ponto é esse. Por que o Kaiser não foi tão utilizado? Uma explicação de baixo dois que vai muito por aí. Aí naturalmente o jogador se disputa e voa e tudo mais. Qual é o grande interessado do retorno do Kaiser para o Clube Atlético Paranaense? O grande interessado do retorno do Kaiser é Mário Celso Petralha. Mário Celso Petralha cada vez interfere menos no futebol do clube, mas ele ainda tem alguma voz ali. Ele ainda toma em algumas decisões. E não é que o Petralha queira sozinho. Até onde eu sei, ninguém se opôs à chegada do Kaiser. Até levando em consideração as opções que o Atlético tem hoje, a gente vai falar disso daqui pra frente. Mas é uma vontade do Petralha que sempre gostou da postura do Kaiser internamente e dentro dos jogos. O Petralha meio que já comunicou ao clube que tem interesse no retorno do Kaiser. Só que existem outros fatores. Não é só a vontade do Petralha. Primeiro dos fatores. O Atlético ainda não recebeu toda a grana pelo Renato Kaiser, o que facilitaria um retorno ou até mesmo um empréstimo. O Fortaleza não quer continuar pagando o salário do jogador. Se não for contar com o jogador, ele ainda tem essa dívida com o Atlético. O Atlético também ainda tem porcentagem do jogador. É um jogador que ainda tem ali 40, 45% ligados ao Atlético. Então, assim, muita coisa faz com que o Renato Kaiser seja ligado ao Atlético, sabe? A vontade do presidente, essa porcentagem e tudo mais. Eu vejo também outros clubes... Eu vejo não, né? Eu apurei outros clubes interessados no jogador. Hoje, o grande favorito pra ficar com o Renato Kaiser é um antigo interessado, que já tinha feito propostas pelo Renato Kaiser em outros momentos. Inclusive, quando o jogador ainda estava no Atlético. E esse time é o Grêmio, sabe? O Grêmio é um time que já bateu na porta do Atlético algumas vezes, tentando levar o Renato Kaiser. E hoje parece o time favorito a contar com o jogador. A questão é... Ir pra uma Série B, num time que tem uma concorrência forte ali no ataque, de Diego Souza e de Elkson, pode ser um impeditivo, sabe? Então, outros times aparecem como os principais interessados ali no jogador, junto com o Atlético, que acaba sendo o Atlético Goianiense. O time onde o jogador se destacou muito antes de vir pro Atlético. Então, já tem toda uma relação ali, tanto com a diretoria, tanto com funcionários do clube, tanto com a torcida, né? Que gosta muito do Renato Kaiser. Mesmo, sim, sentindo uma aguada depois do jogador ter deixado o Atlético Goianiense pra vir pro Atlético Goianiense. E o Vasco. O Vasco onde o jogador foi revelado. O Renato Kaiser, ele tem um carinho muito grande pela cidade do Rio de Janeiro e pelo Vasco. Então, assim, hoje o Vasco também não tem esse atacante. Varia ali, Raniel, Getúlio, não tem esse cara absoluto no ataque. O Kaiser chegaria numa campanha de melhora, de conquista de confiança novamente do Vasco com toda a questão da venda da SAF. Beleza? Esse é o ponto do mercado da bola. Agora eu vou dar o meu ponto de opinião. E eu acho que a pergunta que tem que ser feita é Vale a pena? É necessário, Renato Kaiser? Hoje a gente tem Matheus Babi, Vitor Roque, a gente tem Pablo, a gente tem Romulo. Quatro jogadores pro centro do ataque ali pra ser esse cara da referência. Assim, falando assim, parece que é algo óbvio. Que o Renato Kaiser, ele não tem encaixe, sabe? Mas eu não acho que seja por aí. Eu acho que a gente hoje vê um Romulo bem aquém nos jogos de Série A. Existiu uma expectativa muito grande pelo Paranaense, que o Romulo, ele acaba fazendo um Paranaense de alto nível, sendo o melhor jogador do Atlético. Mas o Romulo, ele não consegue manter essa média de atuação. E é normal, o jogador que quando tem toda essa mudança de perspectiva, toda essa mudança de cenário, ele sofre, ainda mais sendo um jogador jovem, que vai e o sei lá. Mas o fato é, hoje o Romulo, não sei nem se ele pode ser considerado uma opção, porque contra a Fortaleza, contra a América Mineira, a gente viu o ataque do Atlético caindo bastante com a presença do Romulo e vários de vocês criticando. Pô, esse cara não tem condição, esse cara não tem condição não, é por aí. Esse cara, ele pode não estar pronto. O próprio Filipão falou. É um garoto que vem aprendendo, é um garoto que vem tendo... É um garoto que vem tendo as suas primeiras oportunidades e vai crescer naturalmente. Já o Matheus Babi, que eu acho um atacante mais pronto que o Romulo, já fez boas, Série A, tanto pelo Botafogo quanto pelo Atlético, é um jogador que eu acho que é muito modelo do Filipão que ele gosta, um cara mais físico, que consegue sustentar a bola no ataque, um jogador alto para a bola aérea, o Atlético precisa melhorar essa bola ofensiva, só que é um jogador que está voltando de lesão. E a lesão do Babi, ela foi uma lesão chata, sabe? Ela foi uma lesão considerável. Então, não sei se o Babi vai voltar ainda a ser aquele Babi ao longo da temporada. É um Babi que vem melhorando ao entrar nos jogos, mas não é aquele Babi que a gente conhece, que depende muito da parte física também, né? Então, é mais um jogador assim para a gente botar um ponto de interrogação. Será que esses dois nomes, quando o Atlético estiver precisando de um jogo, eles vão conseguir entregar? Não sei, você tem o Pablo, que hoje é o titular absoluto e eu acho que é inquestionável, e você tem o Vitor Roque, que pode atuar tanto pelo lado quanto por dentro. Hoje eu acho que o Kaiser ajudaria, eu vou ser bem sincero com vocês. Sei que o Kaiser, parte da torcida, gosta muito do Renato, né? Parte da torcida se identifica muito com a postura do Renato dentro de campo, como o Renato, ele é uma peça fundamental ali para as disputas, como ele entra de maneira bem competitiva nos jogos, principalmente em jogos grandes. O Kaiser, ele tende a crescer e o Atlético vai ter muitos jogos grandes e vai ter muitos jogos, então você naturalmente precisa de elenco, sabe? Então tem uma torcida que gosta muito do Kaiser e tem uma torcida que não gosta, que é uma torcida que prefere destacar as limitações técnicas. E assim, os dois lados estão certos. O Kaiser é um atacante que tem limitações técnicas e eu acho que o próprio Kaiser tem noção disso. E a partir dessas limitações é que o Kaiser tenta recompensar com toda a dedicação, com toda a raça, enfim, sabe? Acho que seria uma peça que chegaria para ajudar. Acho que o Filipão, quanto mais jogadores ele tiver à disposição, mais ele vai estar feliz. Eu gosto muito da personalidade, da postura do Kaiser. Num time jovem, assim, acho que é um cara que ele pode contagiar a galera a vir junto com ele. E assim, eu tenho certeza que é um cara que voltaria muito motivado para continuar fazendo história no clube. Um cara que já foi campeão com a camisa do Atlético e tem bons números, cara. Tem bons números, assim. Eu entendo quem tem o pé atrás, mas eu prefiro olhar sempre o copo mais cheio. Então, não é uma negociação fácil, como eu falei. Existe hoje um clube na frente do Atlético, mas toda a relação que o Renato Kaiser tem com o presidente Petralha pode facilitar todo esse processo, sabe? Pode facilitar todo esse retorno. E assim, lembrar dos momentos que o Kaiser foi muito fundamental na temporada passada, na temporada retrasada. Foi peça importantíssima para a gente sobreviver, né? Peça importantíssima para a gente sobreviver naquele 2020, de um 2020 bem difícil para o Atlético, que tenha toda aquela reviravolta, aquela melhora do time em um momento importante e dar uma arrancada no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Importante também na campanha da Copa do Brasil do ano passado, na Copa Sul-Americana. Então, assim, eu dou valor ao Kaiser. Eu gosto da ideia do Kaiser. Entendo quem não gosta, mas eu gosto. Espero que seja uma negociação aí, que o Atlético, ele solucione. Não sei se no meio de temporada a gente vai achar um atacante muito melhor para somar esse setor do furacão, não. Mas você já é um ativo muito bom.